O site G1, pertencente ao Grupo Globo, informou na sexta-feira passada, dia 10, que empresários ligados ao MDL, o tal Movimento Brasil Livre, ou Livre do Povo, Livre da Democracia, foram presos em investigação de lavagem de dinheiro em São Paulo. A sede do Grupelho, que se projetou na mídia durante a cavalgada golpista contra Dilma Rousseff, apoiou depois o fascista Jair Bolsonaro nas eleições de 2018 e pousava de Palatino da Ética, também foi alvo de buscas e apreensões da polícia em São Paulo. De imediato, as falanges bolsonaristas, que antes eram aliadas dos fedelhos do MBL, mas que hoje estão brigadas, festejaram a operação policial e postaram fotos e vídeos de Kim Cataguiri, o deputado federal, Arthur Mamãe Falei, deputado estadual e Renan Santos e outros líderes do MBL com os acusados pelo Ministério Público por lavagem de dinheiro. Ficou difícil, então, alegar que eles não tinham relações, que não se conheciam. Até por ter ajudado a projetar os meninos do MBL na mídia, o UG1 foi bem cauteloso na notícia, bem neutro, aspas, dois empresários ligados ao Movimento Brasil Livre foram presos em investigação contra a lavagem de dinheiro, segundo o Ministério Público. A operação é realizada em parceria com a Polícia Civil e a Receita Federal. Essa foi a notícia neutra do G1. Ainda de acordo com o site do Grupo Globo, o MBL nega a relação com os presos em operação de lavagem de dinheiro e disse que as afirmações do Ministério Público visam apenas macular a honra do movimento. O G1 até deu destaque às duas notas oficiais do grupelho, que têm fortes ligações com fundações abutres dos Estados Unidos e outras tretas até hoje não explicadas. Aspas. Os presos Alexander Mônaco Ferreira e Carlos Augusto de Moraes, conhecido como Luciano Ayan, são investigados por lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. O Ministério Público afirma que a família Ferreira dos Santos, criadora do MBL, teve cerca de 400 milhões em impostos federais sonegados. Após relatar que a sede do movimento na Vila Mariana, na zona sua de São Paulo, foi alvo de buscas, o G1 afirma ainda, tentando abrandar a denúncia, que o Ministério Público não esclareceu as relações da suposta lavagem de dinheiro praticada pelos presos com a dívida de 400 milhões do criador do MBL. Isso, segundo o G1. A operação foi batizada de Juno Moneta, em referência ao antigo templo romano onde as moedas do Império eram cunhadas. Segundo o Ministério Público, Alexander Mônaco é investigado por movimentações financeiras atípicas, incompatíveis com a sua renda, além da criação de duas empresas de fachada. Ele teria feito várias doações suspeitas ao MBL através da internet. O documento do Ministério Público ainda registra que Alexander viajou mais de 50 vezes para Brasília, entre junho de 16 e agosto de 18, ou seja, no período do golpe e da quadrilha do Temer, para visitar o Ministério da Educação com objetivos não especificados. O investigado também foi contratado pelo governo João Dória, pelo Tucano, e trabalhou na imprensa oficial do Estado, na imprensa oficial de São Paulo. Já Carlos Augusto, esse violento miliciano digital conhecido pelo Pseudônio, pela alcunha de Luciano Ayan, o Ministério Público informa que ele é investigado por ameaçar quem questionava as finanças do Movimento Brasil Livre e por disseminar fake news, por divulgar mentiras, inclusive contra Marielle Franco. Ele também teria criado quatro empresas de fachada com indícios de movimentações financeiras incompatíveis, segundo a Receita Federal. Ou seja, se investigar direito, tem muita sujeira aí no MBL. Então, vamos lá.